O Ministério Público vai investigar o Uber a pedido dos taxistas. O inquérito civil público foi aberto. Mas o promotor também disse que vai passar um pente fino nas permissões de táxis, porque acha que não há como cobrar legalidade do Uber, se também tem muitas irregularidades nos táxis. O parecer pode sair em 20 dias. Os taxistas alegam que o Uber faz concorrência desleal. Os motoristas não têm a ficha criminal checada e não pagam impostos como eles. Além disso, estão trabalhando de forma ilegal, enquanto a prefeitura não regulamenta o serviço. Enquanto que o taxista está extremamente prejudicado, porque estão vendendo o produto dele abaixo da tabela, nossa, 50%, quase 50%, e o serviço do taxista caiu em torno de 40%, 50%. Os taxistas estão passando por dificuldade. Para formalizar as queixas, a Associação dos Taxistas procurou o Ministério Público. Um inquérito civil foi aberto. Mas o promotor disse que vai investigar não só a legalidade do Uber, mas das permissões de táxis também. Fernando Krebs diz que há informações de que vários taxistas não passaram por processo de licitação para explorar o serviço que é público, e tem ainda várias outras irregularidades. Como, por exemplo, venda de permissões de táxi em Goiânia, inclusive pelos jornais, uma pessoa com mais de uma permissão, um permissionário tendo vários motoristas de táxi, funcionando como um empresário, quando deveria ser profissional liberal. Nós temos também a falta de táxi em Goiânia. Ele diz que não concorda com o monopólio que os taxistas querem estabelecer, porque além do número de táxis ser insuficiente, o serviço é caro. Por isso, acredita que a tendência é de que o Uber seja legalizado, assim como já ocorreu em outras cidades. Essas deficiências do serviço de táxi, que constituem o verdadeiro monopólio do transporte individual e passageiros, também tem que ser analisadas quando você questiona este outro serviço, que é uma novidade que surge no Brasil inteiro, e que já tem algumas manifestações, inclusive judiciais, entendendo que ela é legal. O promotor diz que a questão da equiparação de impostos vai ser analisada. Mas os taxistas querem é que o Uber seja banido, mesmo que pra isso, os problemas na categoria deles precisem ser expostos. Se existe realmente pessoas que têm 10 permissões, 15 permissões, realmente tem que ser investigado. Agora, o que nós não aceitamos e não queremos é um trabalho clandestino entre e sai competindo com táxi. Um passageiro, o usuário do táxi, me disse hoje que eles podiam fazer alguma coisa, que era consultar o maior interessado nisso, o usuário. O passageiro. Qual que ele quer, qual que ele prefere, ou se ele prefere os dois, que convivam os dois. E por quê também, né? Porque aquilo serve como pesquisa de mercado. Olha, vou fazer isso também, porque o Uber tá muito na frente em questão de serviços ali dentro do táxi, tudo isso.